O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, convocou secretários, presidentes de entidades goianas, bombeiros e defesa civil em caráter de emergência por causa da grande quantidade de queimadas no Estado. A reunião definiu os próximos passos da administração pública. Para que a gente possa atuar com aquilo que nós já temos aí, um manual específico, tá certo? De incêndios que podem acontecer, detectado pela Secretaria do Meio Ambiente, tudo isso colocado à disposição. Interagir informações, fazer uma propaganda também extremamente educativa, porque as pessoas têm responsabilidade. Nós temos 15 satélites monitorando os incêndios no Estado hoje e à medida que um novo foco surge, isso cai no celular do nosso brigadista, do nosso corpo de bombeiros, daquele que é o responsável por atuar naquela localidade. Já são 846 registros de incêndios só este mês em Goiás. Muitos deles são criminosos. Essa semana, um homem foi preso suspeito de causar um incêndio que destruiu cerca de 700 hectares de fazendas em Goiás. O incêndio começou na tarde do dia 22 de agosto em Caiapônia e só foi totalmente combatido três dias depois. Caiado anunciou que vai pedir ao Poder Legislativo um aumento da penalidade para quem comete esse tipo de crime. Já determinei à Casa Civil, tá certo? Neste momento, que me apresente um projeto de lei para que haja punições severas àqueles que realmente estão praticando um incêndio criminoso. Caiado disse ainda que as equipes do corpo de bombeiros são suficientes para atuar no combate a tantos incêndios. Os bombeiros contam com tecnologia e equipamentos para monitorar e atuar da forma mais rápida e eficaz possível. Nós temos uma sala 24 horas que fica na nossa defesa civil que vai monitorando toda a situação, pegando os relatórios da Secretaria do Meio Ambiente, os focos de calor através dos sistemas que detectam pelos satélites esses focos. E aí, detectando isso aí, nós identificamos onde é esse foco de incêndio e já determinamos a viatura mais próxima para poder atender esse primeiro, para que ele não se propague e não se transforme no incêndio fora de controle. As consequências dessas queimadas para um Estado que tem a economia baseada no agronegócio são gigantes. Através de capacitação de cursos de manejo integrado de fogos em áreas agrícolas, de combate a incêndio em canaviais, a gente possa levar mais conhecimento para que esses produtores e trabalhadores rurais, na hora de combater os incêndios, estejam mais preparados ali para essas situações de emergência. Frutas, verduras, legumes, grãos, nossa carne, tudo pode ficar mais caro. A pecuária, por exemplo, ela depende dessas pastagens que estão sendo queimadas para conseguir promover todas as fases do ciclo de produção. A situação é grave, intensa e generalizada. O Estado de Goiás está 125 dias sem chuvas e a previsão é de que o tempo continue assim até a segunda quinzena de setembro. Mas essas primeiras chuvas que virão ainda não serão suficientes para afastar os riscos de incêndio. Por isso, a conscientização da população é fundamental. Não há tênis, touco de cigarro na beira das estradas ou também nesses lotes baldios.